Mais de uma semana sem água. Alô, meu amigo Flávio Vieira, que acorda cedo para acompanhar o Balanço Geral. Esse é o drama de quem mora na rua Maria Cruz, no bairro Japãozinho, zona norte de Aracaju. Desde quarta-feira da semana passada, que as torneiras estão secas. Os moradores já ligaram para Dezo, mas até agora nada. A repórter Daniele Major esteve na comunidade ontem à noite para registrar a bronca que você vai acompanhar agora na tela do Balanço Geral. Aqui no Japãozinho, um dos problemas enfrentados pelos moradores é a falta de água. Olha só, aqui nessa rua tem uma mangueira que os moradores puxaram, mas aqui já na rua Maria Angélica, falta água. A gente já tem mais de uma semana. Os moradores estão revoltados, reunidos aqui para reclamar. A senhora, inclusive, é agente de saúde, trabalha com saúde, sabe a importância. Como é que está a situação aqui? A situação aqui está horrível, está precária mesmo. Nós não temos água há mais de oito dias, entendeu? Nem para lavar roupa, nem para cozinhar, nem para tomar um banho sequer. A gente tem que ir na casa de parentes. Inclusive, a gente pega água na casa dessa senhora, que é de outra rua, entendeu? Que nos cede a água dela, mas as contas estão chegando aí. Estão pagas, inclusive. Então, cadê o nosso direito? Só porque nós somos da Zona Norte, mas também nós pagamos os nossos impostos em dias. Então, temos direito à água. Entendeu? Água é saúde. A gente precisa ter saúde. Uma casa que não tem água, não tem como ter saúde. É falta de higiene não ter água, não ter limpeza. Não se pode passar um pano em casa, não se pode dar uma descarga, não se pode nada, nem tomar banho. Isso é desumano, isso com a gente. Mais de oito dias. A rua inteira, essa rua é enorme, entendeu? E todo mundo, assim, tendo que ir para outras ruas, entendeu? A procura de água, sendo que a gente paga nossos impostos, então isso não está certo. Cadê os nossos direitos, né? Gente, muito obrigada. Aqui tem mais pessoas querendo falar. A dona Nite, que foi uma das pessoas que, inclusive, ligou. A senhora também tem filhos, tem criança em casa. Como é que está? Está ruim a situação, né? Sem água, tem criança que vai para o colégio, tem criança pequena, acumula roupa, louça. Tem que estar pegando as casas dos vizinhos para poder se manter em casa. Olha só, gente. Aqui é uma rua que tem muitas crianças, tem muitos idosos, tem até pessoas reclamando, porque é uma ladeira bem íngreme. Subir com balde na cabeça não é fácil. O senhor aproveitou e botou a mangueira aqui do vizinho, né? Exatamente. Estamos aqui nessa situação há vários dias e queremos uma solução. Porque já foi, ligamos para lá, para a Dezo, e eles disseram que ia resolver, só que até agora nada. Várias ligações? Várias, várias, várias. O senhor é recorrente, é sempre assim? Bom, aqui, particularmente nessa rua, todo santo dia falta água. Falta pela manhã, umas sete horas, aí estava chegando, chega a noite, só que desde quarta-feira passada que não chega uma gota de água que se quer. Olha só, gente, aí mais uma semana, como vocês podem ouvir o relato aqui dos moradores. Muita gente aqui reunida, vocês podem observar, o pessoal está aqui pedindo essa atenção especial para o bairro Japãozinho, a rua Maria Angélica, todo mundo aqui implorando um pouquinho de atenção e o direito, né? O direito à água, uma vez que a conta está chegando. Fica aí, então, a reclamação dos moradores aqui do bairro Japãozinho. Daniele Major para o Balanço Geral. Obrigado, Daniele. De acordo com a assessoria de comunicação da Deso, ainda hoje pela manhã, uma equipe vai ao local, aliás, o Flávio Vieira já me informou aqui através do WhatsApp, que a equipe já está indo para o local, né, para verificar a denúncia feita pelo Balanço Geral. A assessoria informou ainda que deve ser um problema pontual, mas que será resolvido. E o assessor de comunicação, repito, Flávio Lima, já nos... Flávio Vieira já nos encaminhou a informação que a equipe está indo agora para resolver o problema, né, meu irmão? Uma semana sem água, olha, você passa sem energia, você paga sem água, é uma tragédia, né? Eu falei sem água, você botou logo assim, não foi? Né, para ver se, né? Sem água é difícil.